Conversando com espelhos, procurando ver O brilho antigo dos meus olhos Que você fingia não se parava Que você fingia não percebeu Mas hoje é assim que digo Vou recomeçar Vou querer de novo ouvir O meu peito e me mostrar E que no final apenas sou O cara do meu amor